Olá, meu nome é Márcio Cardoso, estou aqui em outro negócio de off-the-market. A localização aqui é incrível, está aqui no Wilton Manor, Fort Lauderdale. Estamos muito perto da praia, Las Olas, alguns minutos para Las Olas, alguns minutos para a praia. A localização é incrível, ok? Vamos ver a casa. É fácil de renovar. Por que fácil? Porque você não precisa retirar nenhum teto, é só vir aqui e instalar o novo teto. Na esquerda tem um quarto. E essa casa pode ser uma propriedade de rentabilidade também, porque você pode dividir a casa e rentar as duas partes. Eu vou mostrar. Essa é a segunda. Aqui é o bairro. Eles têm uma casa aqui. Aqui é a casa. Agora, vamos lá. Deixa eu mostrar algo. Essa é a sala de casa. Você pode fazer uma casa aqui, porque eles têm um bairro. E eles têm outra porta aqui. Então, você pode rentar essa parte da casa e outra parte da casa para outra família. E vamos ver o bairro. É incrível. Eles têm outro bairro. Muito bom espaço. E eles têm um bairro aqui. Muito bom. Olha. E olha o bairro. Quanto grande é. O preço da casa é R$ 3.45. Esse é o preço da casa, ok? O preço da casa. O preço da casa é difícil. Ok? Não violência. Tudo está claro. Só podemos fechar em 7 dias se você quiser. 5 dias se você quiser. Dependendo da sua companhia. Deixe-me saber se você tem alguma pergunta. O preço do preço da casa naquela região. E esse tamanho. O preço do preço é R$ 550, R$ 570, R$ 580. Isso é entre os números para depois da renovação. Ok? Mas aqui, o preço da casa é perfeito. Muito obrigado. Meu nome é Martins Cardoso.